Indicados ao prêmio de melhor jogador do mês de fevereiro da Championship, temos o nosso artilheiro, o Murphy. E é com os gols desse artilheiro que a gente espera avançar para as semifinais da Emirates FA Cup. Temos agora as quartas contra o Everton. Já na segunda divisão inglesa, faltando 10 rodadas para o fim, o Swindon Town está se mantendo no G6. Do terceiro ao sexto, playoffs do primeiro ao segundo, vaga garantida na Premier League. Então senhoras e senhores, a aquecimento do time do Everton, a bola vai rolar daqui a pouco. Valendo vaga nas semifinais da Emirates, que é a nossa grande chance de título na temporada. Vamos que vamos de jogo completo, torcida do Swindon Town também comparece. A gente tem o objetivo de não perder, é claro, então esmaga o botão do like se está amando essa série. Só depende de vocês. Quanto mais like, mais vídeo eu vou postar. Vamos tentar bater mil nesse para garantir dois? Dois no mesmo dia? Quem sabe? Comenta aí também se vocês querem. Bola está rolando, rapaziada. E curtam lá o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile. Está insano a série no DLS 22. Está cara a cara com o OZ Júnior. Paredão, paredão do Swindon Town. Que defesa a gente fez. Nerece replay ou não, cara. 18 minutos de partida. OZ Júnior segura o 0x0. O Everton tem um elenco muito mais forte, mas o Swindon Town tem o paredão. E vem o Conatê, mais uma cavada, tem espaço, dá para cruzar, meteu ali para o meio. A batida, voltou na rede pelo lado de fora. E vem bola na área ali, na marca do pênalti. Defesa do Everton, afasta mal. De Vries tem a sobra. Abriu com o Aguiar. Pode cruzar, ele faz ali o passe. A bola é boa. A batida adentrou. Gol do Everton. É gol dele. De Vries, camisa 16. Swindon Town vai surpreendendo. Depois da nossa grande defesa aí com o OZ Júnior. O time foi para o ataque e abre o placar. Se liga aí no contra-ataque. O camisa 9 vem disparando. Parou no Júnior de novo. Pegamos duas cara a cara, velho. E o treinador do Everton está muito pistola. Não dá na bola curta. Tem jogada ensaiada, hein? Olha o tapa para o meio. O Zagadu pode bater. Tabelou ainda mais uma finalização do Conaté. Ele vai pegando outra. Júnior! Salvou de novo! E acaba o primeiro tempo. O OZ Júnior vai saindo aí ovacionado pela nossa torcida. Vamos ver o que dá para fazer no segundo tempo. Melhor que isso, eu digo que é impossível, né? Vamos tentar manter. Tem o Shade. Está dentro da área. Vamos ver o que ele faz. Mete um calcanhar para o Murphy. Outro calcanhar para o DeVries. Vai tentar o segundo gol. Mas ele está perdendo tudo agora na segunda etapa. Estava bem demais no primeiro tempo. É, hora do Everton vir para cima novamente. Olha o tapa ali. A batida de primeira tentando surpreender. O Júnior está ligado. Mano, ele está demais hoje. 70 minutos. Vamos lá, vamos time. Swindon Town cava o escanteio. E toda hora aparecendo risco de ser substituído. Mesmo a gente não errando nada. Fazendo uma partida perfeita. É muito sem noção essa inteligência artificial que a EA coloca aqui para o modo carreira goleiro. É totalmente fora da curva. Mas vem o Everton. Vamos ver o que acontece. A gente muito ameaçado de sair do jogo. Não pode, né? Não pode ser. Bola com o Júnior. Vamos sair na qualidade aqui para ganhar uma nota melhor e deixar de ser substituído. Como está aparecendo toda hora o risco. Essas bolas de cavada que a gente soma um pontinho precioso. DeVries. Vai com a guiar. Vem, vem, vem Swindon Town. Vamos matar a DeVries. Faz o teu segundo. Oh, dentro. Gol do Everton que não é. É do Swindon Town. DeVries. De novo dele. O camisa 16 brilhando. E o nosso camisa 1 pegando tudo nessa partida. E a jogada foi iniciada por nós, né, cara? Nos toques ali para ter uma notinha melhor. Mesmo assim, eles nos tiram. É brincadeira, velho. É totalmente fora da curva. E a gente pegou tudo que deu para pegar todas as possibilidades. E o jogo vai lá e buga dessa forma nos botando no banco. Ih, caraca! Mano! A gente ficou fora 4 minutos suficiente para saírem 3 gols do Everton e 4 do Swindon Town. Sabe por quê? Porque o jogo foi para a prorrogação, irmão. E o DeVries decidiu aos 119 minutos. Olha só. O Chris Senni do Everton empatou aos 88, 89. E depois o Rage fez o nosso terceiro gol. Aí o Everton empatou aos 111. E no último minuto da prorrogação, DeVries faz o hat-trick. 4 a 3. Se a gente fosse eliminado aqui, mano, era totalmente revoltante. Avançaram também o Nodgan Forest, o time do Scarpa e também o City, né? 3 a 0 para cima do Leeds United. Ainda terão o Leicester versus Chelsea definindo a última vaga para as semifinais. É, mano. Ganhamos aí no videogame, né? O GTA a gente já criou, já criou também o jogo de futebol. E estamos aguardando outros investimentos. Para o atual momento, a gente pode investir aqui, ó, numa startup de tecnologia. Vamos botar nossa grana nessa parada. Eu não quero avacalhar o time do Swindontel, mas eu quero saber se a gente está sendo pretendido. Já que como transferência estamos há mais de um ano, ninguém compra devido ao nosso valor. E ele está muito feliz aqui no Swindontel. Vamos pedir só de sacanagem por empréstimo na próxima, mano. Descansamos aí contra o Sheffield e o United. E tropeçamos, velho. 1 a 0. Eu ia falar tropeçamos. Diretoria aceitou o nosso pedido para sair da transferência, então vamos pedir agora o empréstimo. Mas podem ficar tranquilos que a gente não vai sair nessa temporada. Tu está doido? Deixa para a próxima. O time recupera os pontos perdidos fora. 3 a 2 para cima do Rotterdam. E o De Vries, mano, está demais. Ele fez dois, o Aguiar fez o outro. Estamos aí amistosos pela seleção e vamos ficar de fora de alguns jogos aí da Championship. Chegou a nossa hora de trocar essas chuteiras. Já estamos utilizando elas há um bom tempo. Essa aqui, ó, da Adidas, a Velocita. Vamos demonstrar o interesse em um dia jogar por uma Copa do Mundo. A gente vai usar essa chuteira aqui com todas as bandeiras das seleções que vão estar na Copa. E a luva, vamos usar alguma diferente, velho. Essa aqui a gente nunca tinha utilizado. Eu acho que ela fica bem bonita aí nas mãos do paredão. E esse cabelinho está lindo demais. Mas vamos trocar, né? Koki de Samurai, deixa eu crescer um pouquinho. Comenta aí o que vocês acharam. Para mostrar um pouco de experiência, a Barbixa também volta. Se liga como ele está agora. E nos amistosos, olha, a gente ficou fora desse jogo 3 a 1 para o Crystal Palace. Galera, perguntando sobre o último episódio, a gente segue treinando falta. E como eu disse, a gente é o melhor cobrador de falta, eu imagino, do nosso time. Apesar do over ainda ser baixo, os nossos outros cobradores têm o overall ainda pior. Ele também ficou de fora contra o Luton Town. A gente venceu 1 a 0 o gol do Shade. E que maneiro, velho. Olha só o que vai aparecer aí para vocês. 100 partidas na carreira. A gente tem uma assistência. Eu nem me lembro dessa assistência. Não temos nenhum gol, já que na disputa de pênaltis não conta gol, né? O nosso único gol foi nela. Faltando 6 rodadas, então, para o fim da Championship. Estamos de volta e o time está na sexta posição. Na beiradinha para sair. Bora investir também numa rede de restaurantes. Eu te digo uma parada. Vamos, então, encarar o Brighton para voltar a subir nessa tabela. Ele tem muito espaço. Saiu na cara do gol. Mergulha, Ozzy Jr. Grande defesa ali, mas tem mais uma chegada. De novo ele toca, mas ela beija a trave e entra. É gol do Brighton. A gente tocou de leve, cara. A bola foi lá no canto. E acaba o jogo. Conseguimos a virada com dois do artilheiraço, o Murphy. Dois a um. E o Murphy está assumindo a liderança dos artilheiros da Championship. Encarando agora o time do Redding. Mais uma rodada da Championship. Vem, bola na área ali. Cabeçada. Passa tirando tinta. Falta para o Redding. Caprichou ali na mão do nosso paredão. E acaba o jogo 4x0 fora o baile. O Redding está lá na parte de baixo. A gente sabia que seria fácil. Chegamos ao nível 37 mais 4 pontos em habilidade. Seguimos sendo rebeldes também, né? Todas as ações eu estou buscando ser rebelde. Ramo Musical mais. Uma vez nos deu uma boa grana, hein? Lucro de R$32,500. E caraca, mano. Caraca, mano. Essa manhã recebi e aceitei uma proposta de empréstimo do Bayern de Munique por você. O contrato será até o fim da temporada, a não ser que a gente decida te chamar de volta antes. Preciso que você considere essa mudança e confirme se vai aceitar ou recusar essa proposta. Caraca, mano. Uma oferta do Bayern de Munique. É, só foi a gente pedir o empréstimo, né? Realmente a questão é o dinheiro. O valor que ele está no mercado. Os times não querem pagar. A não ser que a gente comece a avacalhar, né? Não treine e o Swindon Town acabe nos dispensando. Mas eu vou dizer para vocês, como eu tinha falado. A gente vai aceitar uma próxima proposta. Mas para a próxima temporada, né? Estamos na reta final dessa. E se a gente aceitar aqui no caso, cara. A gente, no mínimo, vai dar adeus ao Swindon Town na finalíssima de todas. Que é a chance de levar o time à primeira divisão. E, ó, o salário dele vai dobrar. Ele está ganhando 110 mil. A gente ia ganhar 220. Mas, mano, cara. Vou deixar em espera. Deixa esperando. De repente, ao fim da temporada, ela ainda está de pé. E a gente top jogar no Bayern de Munique. Vamos poupados aí nesse último jogo. 2x1. O Murph fez mais um. E a gente consegue a vitória. O Aguiar fez o primeiro. Agora é contra o Chelsea. Antes do jogaço, vamos aos nossos quatro pontos aqui, ó. Para desbloquear a perna ruim. Agora a gente já tem todos completos do lado de cá. E vamos passar para o de lá. Temos um ponto ainda para usar. E vamos deixar para a próxima, né? Deixa juntar mais. Depois a gente gasta. E vamos fechar essa também. Lembrando que a gente também tem fechado todas as habilidades relacionadas a goleiro. Inclusive, ele já passou de 100 no chute de goleiro, 102. E no reflexo, também 102. Além da elasticidade. Ainda estamos esperando sua resposta sobre a oportunidade de empréstimo do Bayern. Eles estão pressionando, cara. E a fase está ficando tão boa que a gente está em primeiro na classificação da Championship em jogos sem tomar gols. Até o momento, o Aze Jr. ficou 15 partidas nessa. E está bom demais. Nota 6,9. Olha só que estamos em 19 de abril. A Copa do Mundo começa daqui a dois meses. Os amantes do futebol sabem que a Emirates FA Cup é uma competição importantíssima para o calendário e repleta de emoção. É tanto assim que o Swindon Town vs Chelsea vão fazer agora o duelo de mata-mata das semifinais. Quem é que chega na decisão? Só vai, rapaziada. Jogo completo para cima do Chelsea no Wembley Stadium. Vamos tentar uma vitória histórica. Os Blues estão deixando o Swindon. Chega, olha aí o Adeloé. Ou era um up? Olha só. Antes disso, teve um lance onde teve a bola, um chute cruzado ali do Chelsea. A gente defendeu tranquilamente. Mas aí tem aquela tecnologia para provar que a bola não passou a linha. O Ozzy Jr. pegou. Bola cruzada, Swindon Town. Nossa, forçou, né, velho? Era um pouco mais para trás ali e mandou mal demais. Vai dar um contra-ataque para os Blues. Pedri com ela. Tenta procurar espaço. Swindon Town marca muito bem. O time volta todo. Sabem da importância. Mas aí não pode falhar de jeito nenhum. Jorginho tocou para o Ziyech. Vai carimbar. Ela voltou para o Jorginho em cima do Clayton. Outra bola para o Chelsea. O tapa no Ziyech. E esticou ela lá na ponta para o James. Olhou para a área. Tocou Jorginho, Ziyech. Bola sobrando. A batida entre as mãos do Ozzy Jr. Eu não acredito que a gente falhou nesse lance. Não foi falha, né? Vamos ver o replay. Eu acho que não foi falha. Olha aí. Ah, mano. Estava muito em cima a finalização. Mas a gente tinha que ter ido com o pé, ó. E não com a mão como ele foi. Ele tentou, levantou o pé. A bola passou por baixo. Comenta aí o que vocês acharam. Falha ou era uma bola realmente muito difícil? Bola vem passando. Sobra com o Chelsea. O Pulisic pode bater. Tenta achar espaço. Rolou no Jorginho. Segura firme o Ozzy Jr. Vamos querer passar de qualquer maneira dessa fase. Se tiver acabando o primeiro tempo ali, a gente vai para o ataque também. Só que agora não dá, né? O Ziyech está com a posse de bola. Câmera no Júnior. Vem cruzamento. Vem toque. Tentou. Defesa rasgou. Bola aí. Próxima grande área. Adeloe afasta aí. O primeiro tempo já era. Fagundes aos 31. Vai dando a vaga na decisão para o Chelsea. E começamos o segundo tempo com o drama, né? O nosso homem gol, o Murph, está lesionado. Provavelmente não dá para ele. Já chamaram a maca. Olha só, mano. Que tragédia. Se o Whindon está com a posse de bola, a gente já está ameaçado de ser substituído. Então vamos lá, mano. Vamos para o ataque. Para dar opção, não tem mais Murph, mas tem o Ozzy Jr. Dominando, tentando. Voltou o chute em cima da zaga. O cara que finalizou é quem entrou aí no lugar do Murph. Volta para o gol lá, o Ozzy Jr. O Whindon já pega. A gente está no desespero. Sabemos que a inteligência artificial aqui vai ser muito complicada de fazer gol. Mas quem sabe agora? Adeloe parou no Mendy. Segura o goleiro. Está aparecendo já, mano. Várias vezes ali, risco de ser substituído. A gente vai ter que fazer alguma mitada. Chegar lá na frente e fazer alguma coisa antes que a gente saia. E não temos a oportunidade de ver o time buscar o empate. O Chelsea está tentando. Vai gastando tempo. Ninguém marca. Estão olhando só de longe. Batida em cima. Voltou! Ozzy Jr. Defende na primeira, na segunda também. E ele já sai. Vamos lá, time. Adeloe na posse. Já rolou. O Júnior está chegando. Vamos lá. Domina, passa. Toma a bola. Bom toque. Estou passando de novo. Ele não devolveu. Ele não tocou. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo desse jeito. E o bola não canta. O Júnior vai nela. E a gente vai saindo, faltando 30 segundos. Vai que o jogo buga. E o Swindon tal consegue o empate. Vamos torcer, né, mano? A gente fez uma grande partida. Mas teve aquela bola que era, assim, defensável. Vamos torcer. Cruzem os dedos. Cruzem os dedos. Não. Deu ruim, mano. Fim de papo mesmo. Só tinham 30 segundos. O Chelsea vai para a final. E a gente fica na saudade. Chelsea versus Manchester City. Que bateu o Forest por 4x1. E opa! Apareceu mais uma oferta. A lenda do Bayern de Munique. Que isso, meu irmão? Ó, o Bayern estava insistindo. Estava tentando. E agora temos essa do Newcastle. A gente clica em esperar. Confirma. E não tem mais a do Bayern. Será que a do Bayern sumiu? Presente para a McDonald's. A gente gastou 20 mil aí. Deu para a galera um presentão, né? E opa! Tem investimento concluído. Na verdade, não tem, né? A gente pode investir aqui numa startup de tecnologia de novo. Ou não, né? Vamos esperar. Então, a grande verdade é que só nos restou aí, mano. A Championship. 43 jogos, ó. Os times lá da frente já tem 45. Então, a gente não alcança mais o G2. E dificilmente a gente vai cair aí para a sétima, ó. Já que o sétimo colocado tem uma partida a mais. E 11 pontos a menos que a gente. Então, bora simular aí os três últimos jogos. 2x1 no Queen's Park Rangers. 2x1 também no Bristol City. E mais uma proposta de empréstimo. Dessa vez do Tottenham. Os Spurs estão oferecendo 300 mil por semana. O Bayern era um 220, né? O Newcastle não cheguei a ver. Quem viu, comenta aí quanto foi. Mas, mano. Vamos esperar. Espera essa oferta do Tottenham. Caraca, olha só os investimentos. Todos chegaram ao fim. Ah, a startup nos deu um lucro absurdo de 225 mil. Caraca, mano. Quanta grana. Agora, a propriedade residencial nos deu um prejuízo de 150 mil. Vamos resgatar os 850. Mas, ganhamos, por outro lado, 100 mil de lucro na Bolsa de Valores. E o maior de todos até agora é que a gente conquista um milhão de lucro na energia renovável. Todos os investimentos a gente já fez. Desbloqueamos todos. Temos 9,700. Então, com essa grana, a gente vai comprar uma das últimas coisas que faltam. Que é uma mansão. 5 milhões. Vamos lá. Vamos juntar mais um pouco, mano. Que tem também um iate que vale 25. Vamos pegar esses 9 e daqui a pouco investir todos eles ali nos maiores lucros. Para tentar se dar bem ainda. E o último jogo da Champions, perdemos para o Hull City. Aliás, da Championship, né? Como eu disse, mesmo se a gente vencesse o último jogo ali, não passaríamos aí para o G2. O primeiro, o Crystal Palace, 116. E o Bodermount, 108. Já estão na Premier League. Burley, Fulham, Swindon Town e Brighton vão para a disputa de playoffs. Que, inclusive, já está definido, né? O mata-mata. Brighton vs Burley. Swindon vs Fulham. Aguardamos o próximo episódio, que vai ser a nossa despedida do Swindon. Tentando levar o time à Premier League. E depois vamos decidir o nosso futuro. Tivemos 3 super ofertas nesse episódio. Tamo junto, rapaziada. Comenta aí qual time vocês acham que a gente deve aceitar. Qual é a melhor liga agora para o Wazer Jr. jogar. Lembrando que a gente está aqui na inglesa, né? Na quarta, terceira, segunda divisão. E atuamos também pelo time francês do Lyon. Onde jogamos aí um bom tempo e conquistamos o campeonato francês. Tamo junto e até a próxima!